Chuvas intensas voltam a castigar o sul da Bahia. Hoje o governador Rui Costa fez reunião virtual com ministros de três passas para tratar das tempestades que colocaram dezenas de cidades em situação de emergência. A Defesa Civil Baiana e as prefeituras das cidades atingidas informam que são mais de 4 mil desabrigados e aproximadamente 11 mil desalojados. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas e 17 morreram nas enchentes. A população atingida chega perto de 380 mil em 66 municípios. O governo da Bahia determinou a instalação de uma base de apoio no município de Ilhéus para agilizar a ajuda aos municípios atingidos pelas inundações. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que um deslizamento de pedras causado pela chuva bloqueou totalmente a passagem de veículos na BR-430 entre os municípios de Caetité e Igaporã. Por conta das tempestades, o governo federal também reconheceu o estado de emergência em 17 municípios baianos e 31 mineiros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o sul da Bahia permanece com potencial para chuva intensa nas próximas horas. O governador Rui Costa fez reunião virtual com os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, Marcelo Queiroga, da Saúde, e João Roma, da Cidadania, para tratar da forte chuva que voltou a atingir o estado. Nós estamos com toda a equipe imobilizada para saber em cada um dos municípios qual é a ajuda necessária, qual é a ajuda que nesse momento nós podemos socorrer, inclusive com o reforço de aeronave. Desde já eu agradeço aqui aos outros estados que já estão disponibilizando ajuda.